O Número 4 do Inter, bola aberta na ponta, tem espaço Alan Anis, tenta o cruzamento, por baixo tira a mão a defesa, a sobra do Inter bateu por cima o Alisson, vencida em 2006 e 2013 pelo Colorado, vem o Inter, bola na esquerda, Rangel bateu pro gol, pra defesa do goleiro, a sobra dentro da área, tentativa de novo no Inter, a sobra na entrada da área, tenta o drible, perde o Gustavo na sobra, pra fora! Ah moleque, brilha demais, e jogaço hein, duas bases muito fortes, olha o Corinthians chegando, o Biro bateu, gol do Corinthians! Inter 0, o gol foi desse aí Biro, chama a tabela com o Pedrinho, de novo Biro, Pedrinho, tem opção no fundo do Maná, ajeitou o Arthur pra bater no gol, Biro de novo, a bola explode e vai fora! Caique, vai tentar o contra-ataque, bola esticada, condição legal pro Arthur, saiu do gol, a bola vai entrando, na trave! Olha a sobra, Biro pra fora! Salva a Lucassiã! Inacreditável como essa bola não entra! Reveja! Ninguém coloca no chão, chega feio no lance ali, o Zé Vitor, daqui a pouco a gente vai pro gramado, Guilherme Biro, sai da marcação, dá pra bater no gol, golaço! De novo Guilherme Biro! Contra-ataque pra equipe do Timão, acelera a equipe paulista, coloca no fundo pra velocidade do Pedrinho, tá isolado, limpou bonito o Pedrinho, cruzamento pelo alto, bola buscando o Caique, Guilherme Biro, sobrou, terceiro dele! Gol do Corinthians! Uma das grandes estrelas aí da equipe do Palmeiras, mudança na área, chega pra cortar pelo alto João Pedro, a sobra, o tiro de longe! Tecnicamente muito forte desde o sistema defensivo. Vem mais Corinthians, Breno Bidon, bom passe à frente, Arthur vai pintando um golaço, ajeitou! Gol! Trabalha de cabeça erguida, busca o passe na referência, o corte do João Pedro não foi legal, vacilou o Vitor Miro, a sobra, e o tiro pro gol, pra defesa de Cauê! Recupera de novo o Léo Maná, aí o Riquelme, estica bem na ponta, Juninho, tenta o cruzamento, a bola é boa, o domínio pra pintar o quinto! Gol! Gol! Do Corinthians! Legenda por Sônia Ruberti